Olá, segunda-feira, semana começando e o Estação Cultura está no ar com muita arte e informação. Hoje a gente destaca a aula show que acontece no Instituto Lingue com o tema Os 10 discos que marcaram a história do rock. Também temos uma entrevista sobre a Feira do Livro de Canoas, que tem como um dos palestrantes o médico e escritor Gilberto Schwarzman. E quem vai fazer o som aqui para a gente no estúdio é a Adriana Defente. E vamos falar de música. Estamos recebendo o jornalista Lúcio Brancato. Na quarta-feira no Instituto Lingue ele vai apresentar uma aula show com o tema Os 10 discos que marcaram a história do rock. Olá, Lúcio, seja muito bem-vindo, prazer te receber aqui. Prazer, Guilherme. É uma honra sempre estar aqui. Como é que vai ser essa dinâmica do encontro lá no Lingue? Então, foi uma provocação do próprio Instituto de fazer uma aula show, um híbrido disso, para conversar sobre, trazer um pouco da história do rock a partir de 10 álbuns, de 10 discos que foram lançados ao longo de 60 anos. Então, foi meio que montar um quebra-cabeça, porque é uma escolha complicada. Pois é, como foi fazer essa curadoria, deve ser bem difícil escolher esse universo gigante. É uma lista que eu até falei para eles, poderia mudar toda semana essa lista, porque realmente chega a ser um desafio. Mas eu parti de um princípio básico de algumas coisas, ou artistas, que teriam que ter, tipo Beatles, Stones, David Bowie, Pink Floyd, Led. Então, eu fui primeiro nos artistas que eu achei que é importante, para trazer também toda a contextualização de cada álbum, dentro do período histórico e cultural. Então, eu fui meio que brincando com os artistas, dos Beatles, tem tanto disco bom, mas vão falar do Sgt. Peppers. Então, eu fui criando um entorno em cada artista, em cada álbum. Então, vai ser conversado e também vai ter a parte de acompanhar a própria música. Exato, não se preocupe que não vai ser eu cantando ou tocando. Vai estar junto comigo o músico Ricardo Sabadini, que vai interpretar alguns trechos de algumas canções, algumas canções inteiras e tal. Porque, claro, tem algumas coisas que fica complicado de reproduzir, sem uma banda completa e tal. Então, eu vou estar conversando. É um grande bate-papo sobre dez discos que eu acredito que, de alguma maneira, simbolizam ou marcam importantes períodos na história do rock. Você falou do Sgt. Peppers, então, dá mais uma ideia aí para a gente do que você vai falar. Então, não podia faltar Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, tem Bob Dylan também, porque tem toda a questão de... Que eu vou trazendo, por exemplo, do Bob Dylan, a importância que começou a ser focada também na letra, do que estava sendo dito. Então, é trazer um pouco disso, dessas referências, de como cada disco ou cada artista foi realimentando toda a história do rock'n'roll ao longo de cinco décadas, pelo menos. Então, eu parto, pelo menos, do Bob Dylan, de 1965, e vou até o Nevermind, do Nirvana, que eu considero talvez um dos últimos grandes movimentos culturais dentro do rock, que teve algum reflexo cultural e comercial também. Então, é trazer esse bate-papo, trazendo o contexto histórico, o contexto social, e de que maneira cada artista e cada álbum foi alimentando e retroalimentando toda essa história a partir de dez discos. Além da relevância musical, que marca os períodos, tem também essa questão da influência naquele momento histórico, o que representava, o que eu queria dizer, o que contava sobre aquele tempo vivido. É claro. E entra também o teu gosto pessoal, como é que tu fizesse essa equação, porque deve entrar também. Entra, com certeza, sim. Mas, claro, algumas coisas tu tem que... Guardar para si, assim. Exato. Porque são muito pessoais, muito subjetivas. É, talvez tenham coisas que eu não costumo ouvir com muita frequência. Por exemplo, um dos artistas e álbuns que eu vou trazer é o Sex Pistols, porque também você vai falar da história do rock e tem essa quebra também, no final dos anos 70, de tudo que vinha acontecendo. A gente vinha ali dos anos 70 com o rock progressivo, misturando com música sinfônica, uma música muito elaborada e tal, e chega o punk rock. Não chega a ser um gênero ou um estilo que eu ouça com muita frequência, para a sorte dos meus vizinhos. Mas, às vezes, sim. Então, tem, com certeza, nessa lista, alguns que, tipo... Que tocam pessoalmente e outros que marcam... Que tocam pessoalmente, mas, claro, eu acho que, de maneira geral, eu, como sou um grande fã de música, como um todo do rock, não chega a ter grandes barreiras, mas, realmente, acho que teve... Houveram movimentos dentro do contexto do rock que foi necessário, enfim, um álbum marco, pelo menos. E, de novo, é claro que poderiam ser vários outros discos, essa lista seria uma lista mutante, se a gente fosse fazer a cada semana, mas, com certeza, não mudariam, eu acredito, muito os artistas principais. Poxa, a importância do David Bowie também, com toda a sua obra e suas mutações dentro disso. E o que eu pretendo fazer é isso, é conectar de que maneira o próprio David Bowie se alimentou do Bob Dylan, de que maneira o punk rock também se influenciou por alguma coisa do David Bowie. Então, eu procurei fazer algumas escolhas que tivessem caminhos que, em algum momento, se cruzavam, nem que seja por referência. São discos que, claro, tiveram importância naquele momento, como a Paula falou, mas são universais, não é? Continuam influenciando as gerações que vêm surgindo? Como você observa o impacto deles hoje, por exemplo? Eu acho que continua, e até, dentro do que eu vou trazer, porque eu sou muito ligado ao disco físico, os LPs, e eu vou levar os discos originais, enfim, físicos, até para ter, daqui a pouco, pode ter gente assistindo ali que conhece só pelo streaming, não tem esse objeto físico e tal. E, ao longo do tempo, principalmente, por exemplo, álbuns como o Dark Side of the Moon, completou 50 anos, agora, em março desse ano, são discos que estão no topo das paradas de vendas até hoje. Então, são reflexos não só culturais, como do próprio mercado comercial, inclusive todo esse boom que teve nos últimos anos, da retomada da produção de LPs, muito é em cima de álbuns como o Dark Side of the Moon, o Led Zeppelin 4, o Sgt. Peppers. Então, eu acho que são maneiras que... São álbuns e artistas que permanecem, permanecem comercialmente e também influenciando novas gerações. Todo mundo que começa com música, em algum momento vai ouvir Beatles, tem que ouvir David Bowie, pelo amor de Deus. Então, eu acho que são obras que se tornaram marcos e que estão até aí. Eu acho que um dos pontos que valida isso, até esse ponto que eu trouxe agora, pontos comerciais dessas obras. São discos que, em paradas de vendas, estão até hoje no topo, sempre tem relançamentos, celebrações, como eu disse, o próprio Dark Side of the Moon teve mais relançamento, cheio de extras e tal. Então, com certeza, são álbuns que permanecem e permanecem também gerando novas tendências e influências e referências para as novas gerações também. Está certo, Lúcio Brancato. Muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura. Então, vamos lembrar, não é? Dez discos que marcaram a história do rock na quarta-feira, às sete da noite, lá no Instituto Lingue, que fica na rua João Caetano, 440. Mais informações no site do Lingue. E tem também o teu Instagram, não é, Lúcio? Isso. O Lúcio Brancato. Muito obrigada. Obrigado, Lúcio. Obrigada, Lúcio. Foi um prazer te receber. Prazer mesmo. E agora é hora de curtir o som da Adriana Defente na Estação Cultura. A cantora e compositora se apresenta na quinta-feira no Espaço Filipa, do Clube de Cultura. Daqui a pouco, vamos falar com ela. Vamos ouvir? Tudo que move é sagrado e remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar Tudo viverá ao teu lado com o arco da promessa Do azul pintado pra durar Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou O destino que se cumpriu de sentir seu calor e seu todo Sim, todo amor é sagrado e o fruto do trabalho É mais que sagrado, meu amor A massa que faz o pão vale a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estil me derreter Pra na chuva dançar e andar junto O destino que se cumpriu de sentir seu calor e ser todo Todo dia é de viver Para ser o que for e ser todo Sim, todo amor é sagrado 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 Olha só que maravilha Daqui a pouco tem mais Adriana De Chente Uma maravilha, né? Então, quem está aqui já conosco é o médico, dramaturgo, ensaísta e escritor Gilberto Schwarzman Ele é um dos palestrantes da edição de número 38 da Feira do Livro de Canoas E ele participa do projeto Encontro com o Escritor Seja muito bem-vindo, doutor Muito obrigado É um prazer te receber aqui Tá certa posição assim? Tá perfeito Não, é um grande prazer Comentar então um pouquinho sobre essa experiência, né? Porque a literatura, né? Eu chamei de doutor, mas além de médico A literatura permeia muito a sua vida de uma forma, né? Muito constante São muitas facetas, né? Sim Como é que vai ser essa experiência lá em Canoas Na Feira do Livro agora? Na 38ª edição já é uma feira tradicional Começou agora dia 6, né? Vai até dia 21 de outubro Olha, eu tenho sempre uma grande expectativa Em relação à Feira de Canoas Na última eu participei de um debate Eu acho que deve ser parecido com esse desse ano Com outras pessoas envolvidas com cultura e com arte Com literatura em especial E que foi muito gratificante Eu acho que no momento como hoje Que a gente vive tantas dificuldades no mundo, né? Eu acho que o livro ainda é uma janela Para um outro mundo, né? Que talvez a gente possa fazer uso Para poder sofrer um pouco menos, né? Com a realidade Porque a gente usa muito, né? A medicina alivia as dores, né? Mas a literatura também alivia as dores É, eu tenho essa impressão Que quanto mais a gente vai conversando Com pessoas que escrevem e que leem Eu acho que muito mais até as pessoas que leem É uma forma da gente poder viver as vidas Que a gente não tem, não é? Não é isso? Isso é bom É bom se transportar, né, Lívia? E quais são os seus projetos nessa área da literatura atualmente? Olha, eu tenho escrito vários livros Alguns estão traduzidos em espanhol e na França Eu tenho tido uma boa receptividade com algumas traduções minhas na França Mas o mais bacana, assim, que eu podia dizer de hoje O que eu estou fazendo É uma exposição no Rio de Janeiro Que agora vai para a Academia Brasileira de Letras De primeiras edições de livros e de obras raras Eu coleciono livros desde menino Eu tenho 68 Então já tenho algumas décadas de colecionador Então eu montei uma exposição inicialmente Com obras do cânone literário ocidental Com o olhar do Jorge Luiz Borges Que é um autor que eu gosto muito Eu acho que eu tenho tudo do Borges E em primeira edição As edições antigas Eu adoro essa magia da primeira edição E essa exposição está no Rio de Janeiro Na Academia Nacional de Medicina Fica até o dia 19 E no dia 28 vai para a Academia de Letras Eu acho isso uma oportunidade linda De poder mostrar um acervo Em geral, essas coisas são muito solitárias O amor ao livro é uma coisa muito solitária Então é bacana isso E você tem outras obras muito raras Não é no seu acervo, a Ilíada? Tenho, tenho várias Ilíadas Lá no Rio, nessa exposição Tem uma que eu acho que é a melhor tradução da Ilíada Que é de 1715 De um tradutor chamado Poupo Não, mas tem coisas muito legais Eu acho que estou com muita expectativa quanto a isso Então em Canoas Eu acho que a gente vai conversar sobre De tudo um pouco, eu acho Essa vivência de bibliófilo É importante Porque é um prazer muito individual Mas ter a oportunidade de compartilhar Um acervo tão inédito Isso é importante Porque aí torna esse momento coletivo também De compartilhar Exatamente Pessoas que talvez nunca tivessem acesso a esse tipo de obra Isso, e eu acho tão importante Porque eu acho que o livro pode ser uma experiência maravilhosa Para qualquer pessoa Até para uma criança, para um adolescente Para poder exercitar a sua imaginação Eu acho que isso é o mais importante Hoje em dia a gente exige tanta performance das pessoas Exige nas escolas notas maravilhosas Uma coisa tão, assim, com um olhar tão tecnológico Eu acho que o mais bonito é essa mentira Que é a literatura Essa coisa da imaginação Que as crianças merecem a oportunidade De poder desenvolver isso Um mundo em outra cadência Porque o livro também tem esse comentário Dessa vida acelerada E o livro já oportuniza um outro ritmo E ele é sempre uma experiência coletiva, na minha opinião Ninguém escreve assim Como se tivesse caído do céu naquele momento a inspiração A gente escreve porque tem dentro de nós Todos os outros que vieram antes Todo mundo que escreveu antes A gente pensa que é original, mas não Talvez é algo que a gente tenha esquecido Que já sabia E como é para você esse contato direto com o leitor? Não é que a feira proporciona? Eu acho bacana Eu não tenho muita experiência Eu sou um autor desconhecido, na minha opinião Eu escrevo e escrevo muito mais, eu acho que para mim Do que para os outros, sabe? Então, eu não tenho assim Eu não sou, digamos, uma pessoa Que saiba responder sobre como é que é A impressão do leitor a meu respeito Do que eu escrevo Eu acho que eu escrevo muito mais para mim Do que para os outros Uma necessidade pessoal Não é uma coisa assim Que fosse ser balizada pelas opiniões de outros O que pode ser bom, né? Tá certo, Gilberto Schwarzman Muito obrigada pela presença aqui na Estação Cultura Então vamos lembrar O encontro com o escritor Com o Gilberto Schwarzman Vai acontecer amanhã às sete e meia No auditório Sadi Schwitz Lá em Canoas E a gente aproveita também Para deixar o convite Para hoje à noite Às sete e meia Lá no auditório também Vai ter o poeta, cronista e jornalista Fabrício Carpinejar Então é só aparecer por lá A entrada é franca Obrigada mais uma vez Muito obrigada Até a próxima Até a próxima Bom, e agora vamos ouvir Mais uma música Da Adriana Defente A nossa convidada Do quadro musical de hoje Eu te adoro tanto Que corro na rua Sapato e cabelo suado Molhando na chuva E até a chuva Te espero enquanto Te espero no tempo No passo que passa No voo do meu pensamento No canto contente E fora do tom Parece banal Mas é tão natural Não me perder no caminho Eu te adoro tanto Que faço o segredo Das coisas bonitas e simples Que penso e sinto Pra não acabar Com todo o encanto Com todo o encanto De cada momento Que passo contigo Sabendo que tenho Teu beijo Sabendo de todo desejo Que há Espero acordar E espero acordar Desse sonho real Sem me perder No caminho E é assim Porque eu te amo E posso mudar Os meus planos Pra ficar contigo Agora No espaço No tempo E na hora Que eu mais preciso Porque eu te adoro Tanto Que faço o segredo Das coisas bonitas e simples Que penso e sinto Pra não acabar Com todo o encanto De cada momento Que passo contigo Sabendo que tenho Teu beijo Sabendo de todo o desejo Que há Espero acordar Desse sonho Real Sem me perder No caminho E é assim Porque eu te amo E posso mudar Os meus planos Pra ficar contigo Agora No espaço No tempo E na hora Que eu mais preciso E é fato Nos atos Exatos Abraços No meu melhor Sorriso Que há fora E voa Pela rua Fora No malabarismo O que é Que eu mais preciso Olha só que delícia, depois desse som chegou a vez da gente conversar com a Adriana Defente. Ela apresenta na quinta-feira no Espaço Filipe do Clube de Cultura o show Canções para Suportar o Caos. Adriana, uma alegria sempre te receber, seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. A gente já começa bem a semana. Maravilha, que bom. Então, conta um pouquinho desse novo espaço, um café sob nova direção. Outro dia nós recebemos as meninas aqui e num espaço tão tradicional, o Clube de Cultura, que foi tão importante, tem mais de sete décadas de existência e de importância política também, porque sempre esteve ativo nos momentos mais agudos das nossas expressões democráticas. Sim, é muito bom ver esse espaço estar sendo resgatado. E esse projeto está sendo muito bom desde que começou, recentemente começou, mas com shows de pessoas que eu admiro um monte. Infelizmente, eu não pude em nenhum, porque toda quinta-feira tem alguma coisa, mas eu pude acompanhar pelas redes sociais, enfim, ver a Luciana fazendo a programação, que é uma pessoa que eu gosto muito também, muito entusiasmada, muito emocionada. Enfim, é muito bom ver o novo acontecendo e resgatando o antigo. E você traz esse show, não é, que é mais intimista, voz e violão, as canções que você compôs durante a pandemia, não é, Adriana? Também, também. Eu acho esse show, eu tenho uma questão, assim, do meu jeito, que nada fica muito intimista. Por mais que seja um show, violão e voz, quando eu vejo, eu estou falando bobagem, eu estou, a coisa vai caindo para um humor. Ele tem momentos bastante intimistas, mas ele é um show, voz e violão, musicalmente ele é um show pequeno, vamos dizer, minimalista. Mas é um show que tem muito diálogo, muita brincadeira, e é um show para, muito mais do que suportar o caos, talvez até para rir um pouco desse caos e trazer mais leveza, para as pessoas. Estava aí o doutor Schwarzman falando de leveza, quase que eu levantei, assim, é isso aí, as artes em geral, elas têm esse papel, que às vezes ele é até um pouco deixado de lado, mas eu acho o entretenimento uma coisa muito importante, acho que ele tem que se misturar com a seriedade na arte também. O nosso tempo está chegando ao fim, Adriana, mas só lembrar que você tem o curso de canto, a expressividade da voz cantada, lá na Casa de Espetáculos, no dia 22 de outubro. Exato, é um curso que eu vou privilegiar as interpretações, a construção da interpretação, mais do que aprender a cantar agudos ou tal e qual técnica, e sim a construir coisas, que é o que eu fiz a maior parte da minha vida. Tá certo, a gente agradece muito a tua presença, só lembrando, então, Canções para suportar o caos, na quinta-feira, às sete e meia, no Espaço Filipe, que fica ali na rua Ramiro Barcelos, número 1853. E chegamos ao fim de mais uma edição do Estação Cultura. Pois é, e ainda hoje, à meia-noite, tem a nossa reapresentação, e é claro, também dá para nos acompanhar na página da TVE no YouTube. Ficamos com mais um pouco de música, é contigo, Adriana. Tchau, tchau. Tchau. Às vezes uma pessoa me nota na rua E lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda Com a minha presença Prefiro achar que é só humano Um jeito de agir estranho Às seres que se surpreendem com o espontâneo Mas saiba, meu senhor, minha senhora Eu fiquei assim Por desfrutar da liberdade de viver